Oi pessoal, hoje estou aqui para falar sobre as minhas impressões deste produto aqui, o Zipad. Lembrando que todos os vídeos de reviews de produtos aqui no canal não são patrocinados, ou seja, são produtos que eu mesma comprei e que testei por pelo menos um mês. O objetivo aqui não é falar para você comprar ou não algum produto, isso quem vai decidir é você. Bom, então vamos lá. Aqui na embalagem, que aliás é muito bonita, diz que são tapetes higiênicos ultra absorventes e que os seus principais diferenciais são camuflar o xixi, absorção total sem vazamentos, estampa exclusiva, adesivo na base e atrativo canino. Aqui também fala que ele possui seis camadas de proteção e que é feito de carvão de bambu e que é isso que faz com que o odor fique mais neutralizado. Em uma das laterais da embalagem existe a explicação do que são essas seis camadas e aí na outra lateral da embalagem diz o modo de usar. A primeira dica é para você escolher um local longe dos potinhos de água e da onde o cão dorme. A segunda dica é dizendo que o tapetinho já possui um atrativo natural. A terceira dica diz para você prestar atenção na rotina do seu animal e também para acompanhar os horários que ele faz o xixi no começo do uso. E a quarta dica é recompensar o cão toda vez que ele acertar o local de fazer o xixi. Aí diz assim, entenda por que o zip pad é o melhor. E aí eu vou começar a contar um pouquinho da minha experiência para vocês. A primeira vantagem que você está dizendo aqui é absorve mais rápido do que todos os outros. Bom, o que eu tenho reparado enquanto a Lily tem utilizado nesse último mês é que os outros tapetinhos, aqueles que são brancos e que são mais fofinhos quando o cão faz xixi ele fica mais ou menos uma bolinha de xixi. Ele fica concentrado em uma região. O que eu notei foi que no zip pad quando ela faz o xixi ele espalha mais sobre o tapetinho. Eu acho que isso é uma característica dos tapetinhos mais finos. Existem outras marcas que tem a mesma espessura do zip pad e que acontece a mesma coisa. A outra vantagem diz, não molha as patas nem o chão. Bom, o chão realmente não molha a não ser que o cão faça o xixi muito na beiradinha do tapete e ele vai acabar entrando por baixo do tapete. Mas quando o cão faz xixi várias vezes na mesma região do tapetinho, ele fica assim molhado. Eu vou colocar uma imagem aqui agora pra vocês darem uma olhada, que eu passei a mão mesmo em uma região em que o xixi estava mais ralinho, digamos assim, e aí sim ele estava bem absorvido, não molhou a minha mão, mas em uma outra região que a Lily tinha feito, sei lá, uns dois xixis, né, no mesmo local, sim, ficou molhada a minha mão. Então o que acontece? Se o seu cão fizer xixi muitas vezes na mesma região, como a Lily faz isso sim de costume, ela gosta de fazer bem no meio do tapetinho, vai molhar as patinhas dele sim. A outra vantagem que diz aqui, parece mágica, o xixi some diante dos seus olhos. Bom, como vocês podem ver nas imagens aí, né, que estão rolando agora pra vocês, o xixi aparece sim, tá, ele não fica completamente invisível, né, como diz aqui, né, que parece uma mágica e tal, então ele aparece sim. E a outra vantagem, design exclusivo e materiais realmente superiores. Eu percebi que o material desse tapetinho realmente é melhor do que de muitas outras marcas, mas esse diferencial de design exclusivo, confesso que pra mim não faz muita diferença. Inclusive, se a gente for ver lá no site da ZDog, tem uma área que eles falam assim, o único com estampa exclusiva que não te faz passar vergonha em casa. E aí, mais pra baixo, tem uma foto aqui, que mostra o tapetinho higiênico no meio da sala. Bom, eu não costumo colocar o tapete higiênico no meio da minha sala, até porque eu acho isso muito anti-higiênico. O tapetinho aqui em casa, ele fica dentro do banheiro. Então, essa estampa, né, que diz que tem e que é exclusiva, pra mim não faz diferença nenhuma. Porque primeiro, vai estar lá no banheiro e a estampa fica pro lado de baixo, né, fica no chão. Então, ela nem chama muita atenção, assim, eu acho que esse diferencial, pra mim, não tem, na verdade, diferença nenhuma. Mas, talvez, pra alguma outra pessoa, né, isso realmente seja um diferencial. Uma coisa bem legal desse tapete é que ele é bem grande. Então, o cão demora bastante tempo mesmo pra ocupar toda essa área aqui, ó. Ela é bem grande mesmo. Por exemplo, aqui em casa, eu estou conseguindo trocar esse tapetinho de 3 em 3 dias. Mas, lembrando que ali, ele não passa o tempo todo em casa. Então, na verdade, metade do dia dela, ela está fora. E nessa outra metade é que ela utiliza. Agora, quando ela fica o dia todo em casa, aí ele dura apenas 2 dias. Eu só tenho notado que o cheiro do xixi tá bem forte quando o tapetinho tá bem carregado de xixi mesmo. E aí, essa cor preta, né, do tapetinho, no começo eu achei meio estranho. Porque eu fiquei pensando, como que eu vou ver a cor do xixi dali? Porque isso é uma coisa muito importante da gente acompanhar, né? Vai que faz um xixi com sangue, ou um xixi muito claro. Isso a gente tem que ficar de olho pra ver se não tem algo anormal, né, acontecendo com o cãozinho. Mas, na parte de trás aqui, ó, você consegue sim ver a cor que o xixi está. Eu não tenho notado nenhuma diferença no xixi dela. Mas, como aqui não é tão preto, né, não é tão escuro assim, eu acho que dá pra ver, sim, se for, por exemplo, um xixi com sangue, alguma coisa assim. Esse adesivo que vem aqui na parte de trás, ele é bem forte mesmo. Aqui em casa, inclusive, quando eu fui tirar, ele ficou grudado no piso e eu tive que, né, dar uma esfregadinha com uma esponjinha pra sair. Mas o bom disso é que o seu cão é meio estabanado, ou ele tem o costume de brincar com o tapetinho, ele não vai tirar do lugar. De todas as vantagens que estão aqui, tem uma que eu acho que é bem importante, que é o anti-rasgo. Quando o cãozinho, ele é bebê, ele costuma, assim, tentar cavar, né, o tapetinho higiênico. E muitos acabam rasgando isso. Alguns tapetes higiênicos têm essa camada tão fininha, que às vezes quando você vai abrir, ele tá meio grudadinho e rasga. Então esse eu acho que é um diferencial bem legal mesmo, porque todas as vezes que eu tentei, né, abrir o tapetinho, e nenhuma delas rasgou. Um pacotinho desse que eu mostrei pra vocês, está custando hoje, no site da Zidog, R$69,90. Foi esse preço que eu paguei mesmo, só que eu comprei em um pet shop. E aí, assim, faz um mês, né, que eu estou usando esse tapetinho, e como vocês podem notar, o saquinho aqui ainda está cheio. Até o momento, eu estou achando que tem valido a pena utilizar, porque é bem econômico mesmo. E é isso. Espero que esse vídeo ajude você a decidir se vai mesmo comprar ou não esse tapetinho pra testar. Aliás, eu sugiro que você experimente vários tapetinhos diferentes, porque o comportamento do seu cão pode se influenciar no uso, né. Você mesmo é que com o tempo vai descobrir qual é o melhor tapetinho pra ele. Algumas marcas vendem o pacotinho com apenas 7 unidades, então é bem legal comprar pra experimentar. Essa, inclusive, é uma falha que eu acho, né, que não tem na Zidog. Hoje você só consegue comprar o pacote com 30. Então, se tivesse um pacotinho menor, acho que as pessoas se sentiriam, assim, mais confortáveis em gastar um pouquinho a mais pra testar antes de realmente investir cerca de 70 reais em um pacote de tapete higiênico. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e de se inscrever no canal pra não perder nada do que rola por aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.